O governo Bolsonaro autorizou e incentivou a celebração da data de 31 de março, que celebra os 55 anos do golpe civil-militar de 1964. E acho que essa atitude merece o nosso total repúdio, com muita firmeza. O Estado brasileiro já reconheceu as atrocidades que aconteceram durante a ditadura, com mortes, torturas, perseguição a milhares de militantes, não só dos movimentos de esquerda, mas também de trabalhadores da cidade, do campo, indígenas, populações e comunidades tradicionais, tanto antes na Comissão da Anistia, depois com a Comissão Nacional da Verdade. E, por conta disso, acho que a nossa luta agora, nesse momento, tem que ser pela bandeira da democracia, defesa da liberdade, sobretudo da liberdade. E Lula livre, Marielle presente, acho que são bandeiras que vão estar, que nos unem nesse momento. Então, com nosso total repúdio à manifestação do governo Bolsonaro, vamos às ruas, agora nesse domingo, manifestar o nosso apoio à democracia e à liberdade. Obrigado. Obrigado.